No ar, bom dia com Jesus. Graças e paz, amados ouvintes, quem vos cumprimenta é o amor de Deus. O objetivo do amor é o amor que sempre dá uma segunda chance. Nós queremos agradecer a Deus pelas nossas mães. No entanto, meu querido ouvinte, por mais especial que seja o amor de mãe, existem limitações para as mães. Em primeiro lugar, existe a limitação de estar sempre com os filhos. Neste novo modelo de família, onde as mães têm que trabalhar, muitos são os casos em que as mães têm que sair cedo de casa, deixar os seus filhos com os parentes mais próximos, ou com alguém conhecido, ou numa creche, e passa, de repente, um dia inteiro longe dos seus filhos. Eu creio que isso não é o desejo de uma mãe normal, mas é uma contingência da vida. Existe também a limitação para as mães de determinar a salvação de seus filhos, apesar que uma mãe cristã pode cooperar, e muito, para a salvação de seu filho, ensinando-o no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie do caminho do Senhor. E é muito importante que se diga que o texto da Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitas pessoas têm lido esse texto, compreendido esse texto, de forma errada, e têm dito, ensine a criança o caminho, mas a palavra de Deus diz, ensine a criança no caminho, ou seja, caminhando com ela, andando com ela, indo com ela na igreja, indo com ela na escola dominical. Quem sabe você que me ouve nesta hora é mãe, é pai, e você tem mandado seus filhos para a igreja, tem mandado seus filhos para a escola dominical, e eles têm até ido, mas vai chegar o dia em que o seu filho vai te questionar e vai te dizer, pai, mãe, se a igreja é tão boa para mim, se o Evangelho é tão bom para mim, por que você não vai na igreja comigo? Por que você não participa da escola dominical comigo? Por isso, é muito importante que além de você incentivar o seu filho ir à igreja, você possa ir junto com ele, caminhar juntamente com ele, ensinar a criança no caminho em que deve andar. No entanto, por mais que nós ensinemos os nossos filhos, existe um momento em que eles vão ter que tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Uma mãe, por mais que o seu amor seja o mais parecido com o amor de Deus, pode ajudar na cura física de seu filho, é de grande valia para as doenças da alma, só não pode salvar o seu filho da condenação eterna, nem alterar o curso da eternidade de seu filho. E é aí que entra o grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Quem conhece ou quem conheceu o amor de mãe, seja ela a que o gerou ou aquela que o criou, pode ter uma noção do que é o amor de Deus. Pode ainda entender algo ainda muito mais forte e poderoso. Você pode compreender, quando o profeta Isaías, ele fez uma comparação do amor de mãe com o amor de Deus para o povo de Israel, é para que nós também possamos entender, dentro das nossas limitações, em primeiro lugar, que o amor de Deus atinge mães e filhos e dá a ambos a oportunidade da salvação. A palavra de Deus diz em Atos 16, 31, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus ama tanto você, Deus ama tanto a sua família, que Deus deseja que a tua casa seja um pedacinho do céu. E da mesma maneira como o profeta Isaías foi usado por Deus para falar da promessa de restauração para a nação de Israel, hoje nós estamos aqui para profetizar a restauração da tua família, da tua casa, em nome de Jesus. Preste bem atenção, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua casa, eu não conheço a tua história. E quem sabe eu estou falando agora a pessoas que não tem prazer de chegar em casa. O Senhor da tua vida, deixa Deus ser o teu pai, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Convide para a tua casa e para todas as pessoas com as quais você convive. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Edinaldo Breves O Senhor da tua vida,